e isso é o outro jogo mais antigo de toda a humanidade pacman lançado em 1900 e o que 80 tá vamos logo com isso e faz tempo que também eu trouxe uma participante aqui faz tempo que ela não volta mais tá pior que gabriel agripino que não volta o gabriel desculpa a gente maria eduarda oi gente tudo bem e se inscreva no meu canal também que é maria eduarda silva o canal dela vai estar aí na descrição desse vídeo vambora e olha como é o mundo tem que todo mundo conhece todo mundo conhece o jogo do pacman né você não vai falar nada né gente e também o jogo do pacman é bem antigo né 1980 eu não tinha nem criado a minha mãe ainda nem tinha tinha sim eu acho tô comendo o seu objetivo é que tem que todo mundo sabe né você tem que comer as bolinhas tem que comer as bolinhas e você tem que fugir desses malditos fantasmas na verdade não era comer comer fantasma é não comer bolinhas não fantasma comer fantasma é comer fantasma é eu também vou jogar a gente a gente não tá aparecendo porque a gente tá gravando a tela aí não tem como a gente vou te mostrar como é que é como acabar o outro vídeo uaaaaii não sei não vamos acabar o vídeo de fora gente essas eu tô perguntando um negócio aqui então não liga os seus sussurros quando eu terminar isso eu vou logo passando pra maria porque aí tem uma historinha aí tá Uma história bem velha E tem que ser rapidão Gente, o fantasma tá atrás dele É quatro fantasmas contra um Ô gente, quatro contra um Eu rei o passo, eu rei o passo Aê, conseguimos, ganhamos Já ganhamos, gente Agora é o passo da Maria Controla bem o Pac-Man Deixa eu jogar de novo Joga, joga Até você morrer Também esse negócio ficar parecendo Vai, tá pra baixo Vai reto, vai reto Ai meu Deus Vai, até a última vida Tá bom, vai Vai, calma Vai, come as bolinhas grandes Vai, vai Morreu, morreu não, vira Gente, eu sou muito Então foi esse o vídeo Pac-Man Isso demora um pouco Não se esquece que também Como eu disse na descrição do vídeo Em breve E em maio Vai estar os três jogos surpresas Então Fique aqui Não é surpresas Eu vou Em abril eu vou falar quais são E adivinha só Infelizmente são antigos Infelizmente Gente, vai na descrição do vídeo Então é isso Fique com Deus E até a próxima Beijos Tchau Tchau